É um homem, Uji? Me desculpa, mas não vou poder permitir que você leve aquele homem com você. Por que está se intrometendo no meu caminho? Por um acaso foi ele que pediu pra que você me exorcizasse? Por que ele faria algo tão cruel? Mesmo eu me desonrando tanto vindo até aqui e fazendo essa viagem só pra poder vê-lo? Por que ele me odeia tanto? Depois de tudo que eu fiz pra vir até aqui...